Isso é o que era no passado. É herança, eu acho, principalmente de filosofia de vida. Então, aqui nós temos preservação, nós temos agricultura sustentável, pecuária sustentável, com saúde e com parceria e com responsabilidade. Nós tínhamos algumas receitas, fomos fazer treinamento no Centré, que é o centro de treinamento da EMATEC em Planaltina, que eles levam os produtores para capacitar. O processo é rápido. Quando foi, então, no início do ano passado, quatro meses depois, na Agrobrasília, nós já recebemos autorização do Dipova. Para comercializar, já havíamos montado a agroindústria. A partir do momento que você dá uma oportunidade de registro, de uma formalização, isso gera renda para a família e, além de tudo, agrega valor ao produto. Porque, além dessa agregação de valor quanto à segurança do alimento, você tem uma agregação social e cultural, já que esses alimentos, eles resgatam aspectos culturais, tradicionais e regionais da alimentação. Ajuda muito no orçamento, qualidade de vida para a família. Você vive de uma propriedade pequena e tem a renda de várias produções. Eu costumo dizer que a minha agroindústria, além de oferecer sabor, oferece, basicamente, e sobretudo saúde. Porque... Adeus em seguida. Legenda por Sônia Ruberti